Olá, boa tarde! Terça-feira, 28 de junho, quem vai falar pra gente os destaques do jornal Notícias de Caxias, segunda edição, é a nossa diretora comercial, Leninha Aragão. Multidão lota parque da cidade no São João de Caxias, 2016. O Sistema Sinal Verde faz nova cobertura de sucesso durante festividades juninas. Além de levando informação pra quem tá em casa, a Sinal Verde FM tá com diferencial, a gente tá dando prêmios, brindes. Inaugurado o posto policial no residencial Santa Terezinha. Tem que chamar a polícia que tá lá longe e já tá aqui perto, é melhor, né? A audiência pública na cidade judiciária debate sobre as mudanças da legislação eleitoral. Não é permitido este ano bonecos, cavaletes, não é permitido nenhuma propaganda em bens públicos em geral. O NC2 começa às seis e meia da noite.